Exatamente, a gente até conversava aqui durante essa fala do Douglas, a participação do Douglas, com relação a esses crimes, né? Porque eu particularmente já tinha visto de tudo. Agora roubar asfalto é a primeira vez. Então assim, eu tava conversando com o delegado, isso acontece por quê? Isso acontece infelizmente, Silvia, porque já tem um cliente certo, até porque não é uma mercadoria, né delegado, fácil de ser vendida. Eu, se alguém chegando e me oferecendo asfalto, eu não tenho como comprar porque não é do meu interesse. Mas se os caras estão cometendo esse tipo de crime, o desvio dessa mercadoria, é porque já tem um cliente certo que é pior do que o ladrão. Com certeza, eles tinham um caminhão já acoplado pra isso aí, fazia esse transbordo da carga e já tinha um cliente certo, né? Inclusive a investigação nossa continua e a gente quer inclusive encontrar esses receptadores de carga que também serão levados às penas da lei. Agora delegado, não é uma investigação que começou agora, essa investigação já se arrasta aí há mais de cinco meses, justamente pra que a polícia consiga desarticular essa organização, né, esse jeito de fazer. Agora, a polícia sabe se esse cara que foi preso, ele agia sozinho, além dos receptadores, ou tinha mais gente envolvida nessa tramóia toda? Exatamente, essa investigação já dura quatro a cinco meses e a gente tem realmente o nome de outras pessoas. Inclusive já foi pleteada junto ao Poder Judiciário, né, medidas cautelares contra elas, né. E essa investigação nada mais é do que uma ação controlada, que a gente já estava esperando há algum tempo pra prender o maior número de criminosos. Olha, Silvia, é uma história assim, é difícil de acreditar, caro telespectador, né. Já vimos de fato de tudo, mas essa é novidade. Mas olha só, quando o cara é ruim, quando ele tem uma índole abalada, quando ele é vagabundo, não adianta. Ele vai encontrar uma oportunidade ali. E detalhe, viu, Silvia, quem cometia esse crime, né, delegado, era quem transportava, não tinha nada a ver com a empresa. Exatamente, a empresa não tem participação. Eram os transportadores, a empresa responsável pelo transporte, no caso, os funcionários, né, que eram, sabia qual que era a rota, sabia onde que ele ia passar, entendeu? Então ele sabia, inclusive, que tinha mercado já pra isso aí. Silvia, é aquela história, né, minha irmã? Todo dia a gente se surpreende com mais ladrões brotando do chão, inventando moda. Até asfalto agora virou produto de roubo, Silvia.